O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Capite? O inimigo do teu inimigo é meu amigo? O inimigo do meu inimigo é meu... O teu inimigo é nosso amigo. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Que é amigo dele também? Não! O inimigo do teu inimigo é meu amigo? Obrigado.